Anoiteceu, o sino gemeu A gente ficou feliz a rezar Papai Noel Vê se você tem A felicidade Pra você me dar Eu pensei que todo mundo Fosse filho de Papai Noel Bem assim, felicidade Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que pedi Mas o meu Papai Noel não tem Com certeza já morreu Ou então felicidade É brinquedo que não tem Anoiteceu, o sino gemeu A gente ficou feliz a rezar Papai Noel Papai Noel Vê se você tem A felicidade Pra você me dar Eu pensei que todo mundo Fosse filho de Papai Noel Bem assim, felicidade Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel Já faz tempo que pedi Mas o meu Papai Noel não tem Papai Noel Com certeza já morreu Com certeza já morreu Ou então felicidade É brinquedo que não tem Anoiteceu O sino gemeu A gente ficou feliz a rezar Papai Noel Papai Noel Papai Noel Noel Amém.